Olha só! Fernando! Tudo bom? Eu...eu...eu...eu... Tava...tava... Vou te dizer uma coisa. Pouco de cara, talvez você ache estranho. Mas eu acho que meio que explica o que está acontecendo aqui. De repente, né? Fica tranquilo que não é bem. É... Eu tive essa impressão a primeira vez que eu fiquei... Não, eu creio que quando as pessoas têm suspeita de tênis, vão para o Acaso de Swing. É! Pois é, porque aqui a água não fica parada. Que bom que isso está sucedendo. Achei que ia rolar o seu experimento e tal. Não precisa nem botar roupa, então. Assim já está legal. Já que não é tênis, eu vou te fazer uma pergunta. Tem vontade, tem vontade. Não, eu já estou à vontade. Já estou à vontade. Minha pergunta aqui é o seguinte. Documentos? Assim, eu também saí do quartinho escuro e tal. Mas daqui a pouco ele bomba de novo. Você está com frio ou alguma coisa? Daqui a pouco é só uma questão de tempo mesmo. É um período de infratário. Daqui a pouco ele vai dar... Hum! Em risco como quem diz assim... VIVA! Ele é animado, ele é para cima, né? Agora não, agora ele está meio para baixo. Vou te falar um negócio, hein? Fala aí. Vou te falar um negócio. Negócio cumprido. A vantagem de ser aceiteto é que você nunca leva desaforo para casa. Achei que eu ouvi uma coisa para essa festa. Eu achava que casa de swing era lugar para vir coisas mais do tipo. Aperta em todos os dias, inclusive em feriado. Vai, vai! Aperta em todos os dias, até em todos os dias. Tchau!